Gente, eu tô rindo, arzinho de brincadeira, mas o assunto é sério. E hoje eu vou entrevistar uma jornalista, ó, jornalista, ela não é da área de economia, mas entende tudo de economia feminina. Vou mostrar a foto dela, olha que mulher linda, e depois eu vou mostrar a capa, que é uma foto dela também. O nome dela é Patrícia Lages, olha que livro, Bolsa Blindada. Não é pra assaltante não, gente, é seu autocontrole mesmo, não é Patrícia? Essa foi boa, gostei. Não é pro assaltante que leva a bolsa, mas é pra aquele que acaba levando seu dinheiro, né? Então tem que andar com a bolsa blindada.